O azul é levado. Não, não, acerta. Deixa uma cadeira aqui, vem cá, é assim. Não é nada. Não é nada. É? Já está do lado. Não é nada. Letícia, parabéns pelo seu aniversário de 13 anos, da sua amiga Luciana. Bom, Le, eu quero te desejar um fervo aniversário, que você viva muitos anos, e que ao decorrer desses anos você não se esqueça de mim. Eu te amo muito, parabéns. Sua amiga Fernanda. Oh, Letícia, parabéns pelos seus 13 anos, e um beijo para sua amiga Débora. Letícia, eu desejo para você nesse dia um feliz aniversário, que você continue sendo uma filha exemplar para mim, para sua mãe, dedicados de estudo, que você tenha muita saúde, e que Deus te abençoe, seu pai. Letícia, parabéns pelo seu aniversário, que eu sou tua avó e tua madrinha, e desejo muita felicidade, muita saúde, muita paz, muita alegria. Parabéns, parabéns, Letícia, pelo seu aniversário, sua tia Leontina. Faz a conversão. Faz a conversão. Pode falar. Parabéns, Letícia. Do seu avô. Do seu avô. Letícia, parabéns pelos seus 13 anos. Filha, meus parabéns pelo seu dia de hoje. A mãe te ama muito, o pai te ama muito, e nunca se esqueça, Letícia, tudo que a mãe faz é por você, eu te amo muito, tá? De coração. Letícia, parabéns pelos seus 13 anos e muitos e muitos anos de vida. Letícia, parabéns pelos seus 13 anos e sua tia Márcia. Letícia, parabéns pelo seu aniversário de hoje. E felicidade, o Domingos é fã. Aí. Eu tô fora. Calma, você vai aparecer. Olha pra câmera. Olhando pra câmera. Eu tô esperando o cachê meu chegar, ó. É uma dúzia de mengui. Você já sabe, eu já sabe, eu já sabe que eu sou o... Eita. Nós somos, somos bonitos. Deixa eu ver. Deixa ele. Esse aqui é meu. O que você tá falando? Nossa, você tava lá fora. Escapa. Vai, vai. Já falei. Olha aqui. Três palavrinhas eu falei. Vai comer tudo, viu? Só o que você quiser. O que você tá falando? O que você tá falando? Não. Não, não. Não, 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 não. Aí. Não sei. Você quer ser pra ser nossa ou hoje? Não, não, não. Eu não sou no cinema também. Tô estranho. Não ninguém veio ainda. Fala um monte de gente, hein? Liga, ué. Mas é que tá cedo. Fora a hora. Que fã. Não pode não. É que não. É que não. Aqui, menino. Olha o cara mais gato do Brasil chegando. É. É. Olha pra trás. Ô, Gilda. Eu vou chorar, ela não quer. Fora. Só de xixi. Quando ele não se olha, é pequenininho. Não me pega de ali embaixo. Não me pega. 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 Letícia, parabéns. Do seu primo Juninho. Feliz 13 anos. É que demora um pouquinho pra acostumar, mas ficou bonito. É. Olha aí. Que lindo. Que lindo. Não tem nenhum broteiro assim. É. Gostei também. É. Gostei também. É. Esse aqui é o Mel. Olha o. Tem um beat. Olha ele. Olha o beat. É. O Mel. Ficou a palavra. Te compromete? Não. O Mel. Não tem conhecido aqui nesse vento. Não. A Sobola? A Sobola. A Sobola. Onde? A Marcia. Marcia. É de porco. Esse aqui é caracenado. Tá no meio do céu. Tem uma vez, gente tá chegando no Sebola. É. Eu ouvi sempre o buzão ali. É. É. Pode ir falando? Letícia, parabéns pelo seu aniversário. Aqui quem está falando é teu avô. Desejo muita felicidade. Está aí aonde? Está aí aonde? Tem mais um churinho. É só ser mais. Dá uma para que é poluir. Não é nada. Vem cá. Esse rio tem poluição que é mais do peixe. Pode acertar a carne dele também. Uns anos atrás tinha mais poluição. Da aródia vinha... Eu passei 15 anos ali em cima dele. Trabalhava no Tupã em Baudíaca. A aródia te poluía muito. Não fez tratamento. A aródia não é a geoquímica. A geoquímica vem do Tupã. Eu lembro quando o Tupã em Baudíaca... A ICI, a aródia, a Tupã, a Caterpira... Tudo ali perto do rio ali. Não vai limpar a água. Não vai limpar. É, a água não precisa ter um tratamento de esboço. Isso aí que é que diminuiu a poluição no meio. Aí depois que começou o trato. Quando a gente vai me ver, vai me ver, vai me ver. Vamos lá, vamos lá. É um monte de água. Não tem nada. Oi, se mano, meu irmão. Tá lá, com as 40 que eu vou dar pra mim, não, a casa é comigo. Oi, Lê. Tudo bem? Tem pra gente aqui, né? Oi, Anny. Ai, ó. O que mais? Tudo bem? Tudo bem, Melissa? Você vai aí se mandar com a day 8? Claro, mãe! Vou assim. Meu Deus! Vou aí se mandar com a day 8. Parece que não acabou, acho que não empapou de pão de mel, porque eu vou pôr na chuva esquerda para pegar a tese, eu acho que entra lá. Vai pegar? Não, depois eu pego. Pode passar? Puxa! Vou pôr na churrasqueira para esquentar mais. Aí! A coxinha! A coxinha! A coxinha! É, a coxinha pode pôr. O cocô vai esquentar lá. É? Não, eu vou me pôr. Vê o que ele morde? Vê o que ele morde? Que tipo de pizza? Piraboy. Piraboy. É assim que ela anda, aquele buraco que ela tem. Que é um... Esse. Que é assim, põe bem embaixo. Quer pegar uns quatro? Dois, pegar. Não. Ó, um pouquinho. Eu vou me chamar em cima. Eu pude quando eu envia pra coxinha agora. Aí pegava muito, né? Mostra, aí é direta, cara. Percebemos a rocafórdia. Eu não tenho a rocafórdia. Eu não tenho a rocafórdia. Mas, quando eu tinha, eu não tenho a rocafórdia. Porque quando eu trabalhava perto da casa da dona... Pai e soco do... Do, 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 do... Do, do, do... Do supermercado São Vicente. Ah, é certo. É. E morava também aí, perto da casa da dona. Gente ali, esse tá frio Não, mas é frio Não, quer ver? 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 Pega o que, hein? Pega o que, hein? Pega um pouco de água, vê? Tá bom Está bom Comida árabe, aqui, bro? Eu em casa, hoje comi comida francesa em casa. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Só quando o garotinho está pegando piapá, colina e tal. Lá em casa, porra. Eu tenho um direito que eu não tenho a terra, é abusador. Lá vai, porra, 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 porra. Eu faço mais ainda, porque eu nem era aposentado quando eu fui lá. O coiadeiro, o carlo, vocês pegam aqui. Ele dá uns cinco cedras, pai, lá não quebra-poca. Mas nem aposentado não era, pai, vim de ano que eu aposentei, ó. Até quebrou a bomba, de uma vez. Nem bomba não tem mais, quebrou tudo. Quebra a bomba, porque acabou de... Aquele dia eu bravo o cedro. Olá, mas nesse comer lá que está quentinho, o que você vai comer aí? Aqui tá. É onde eu tô, né? O pão de trojado? Deixa eu pôr mais, ó que eu esqueci. Pão de trojado já. Tchau. 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 Muito bem, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Muito bem. Tudo bem, Renato? Tudo bem? Tomou nada? Muito bem. Pode? 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 Dás! Tá aí? Sininho! Como que é? Meu perro! Tá com medo, Cotinho? Agora vai comprar frito e não pegar ele. Se pegar ele... Olha esse também, que bonito! É antigo! Guilherme! O elefante livre! Olha só, cada carro bonito! É um elefante! Fala com o Renato, porque você não tomou esse meio de banheira, só de churada. Só que... Não sei se vai chover, porque televisão quebrou. Não deu pra pegar Jornal Nacional, né? Não deu pra pegar ele! Não deu pra pegar ele! Tá nessa, irmão? Essa é a burra! Apesar de que as caras usaram no Baia... Tá pesando! Tá no Mato Grosso! Chegou lá no meio do mato e encontrou um índio. O índio falou, não vai pescar, que hoje chove! O cara falou, vai chover nada aí! Tem sol estralando, vai chover! Está doido a cabeça! Pegou e foi pescar! Começou a pescar, daí a pouquinho... A água o dia inteiro! O cara falou, puta que pariu! Que lindo pariu! Outro dia ele foi pescar o lobo... Olhou, achou o índio no meio do mato... E aí, vai chover hoje ou não? Não, hoje pode pescar que não chove! Foi pescar só o dia inteiro! Beleza! No 18º dia ele tava lá... Cadê o índio? Procura o índio, achou o índio no meio do mato... E aí, índio? Hoje chove ou não? Hoje não sei! Mas como não sabe? Porque hoje... A televisão do índio quebrou... Não assistiu o Jornal Nacional, pode ver? Oh, o seu, o seu não é notável! É onde o seu! Não só dá pra ir! Ele jogou pra um caminho, porque ele ia não, só que ela vai! Certo, o que é oi hoje? Perto da loja, sem que ele não e que fiz, não é? É, ó... Todo mundo é no bolo! É, ela fez sempre pra durma e ela, perda. É, ela fez tudo a morte, né? Vai lá, última passada, você é! São que ricos, tá quente, ó. Olha que estava! Olha que está! Vamos pra onde? É R$2,00, só o mesmo. É R$2,00? É R$2,00, viu? Tem uma rosa, isso aí, tem uma rosa. Tem um motorista que conhece, é que não fica. Tem um par de motoristas que já conhece, ó. Hum. Acharam uma cobra. Uma rãzinha. Ah, vamos começar rando essa cobra aí, não sabe? Tiraram a rãzinha da boa. Ficou a menina, uma cobra, né? Ficaram a rãzinha. Ficaram as câmeras. Ficaram a rãzinha. 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 O Mar, você fica doido e tremendo longe. Nossa, esse molho é de fazer um macarrão, hein? Nada, põe a pele. Pode ser filmado. O Mar, o Mar, o Mar, o Mar, o Mar. O Mar, o Mar, o Mar, o Mar. O Mar, o Mar, o Mar, o Mar. 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 O Mar. O Mar, o Mar. O Mar. O Mar, o Mar. O Mar, o Mar. 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 O Mar.